Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Corretor Trapé. Hoje é dia 8 de março de 2018, a gente está em obras aqui, por isso que eu estou de capacete, para mostrar para vocês o lobby do empreendimento Peninfarina, que é maravilhoso. Quero que vocês deem uma olhada nesse lobby de 7 metros e 40. Olha esse piso em mármore repaginado. 7 metros e 40 de lobby. Que espetacular. Nós vamos entregar eles aqui em abril de 2018. Realmente é um empreendimento de luxo aqui, que nós trabalhamos aqui no canal. Então vocês estão convidados a viver. Venham me ligar e me agirem uma visita comigo pelo WhatsApp. E eu estou à disposição. Vocês têm que viver de perto. É só agendar, como está em obra, precisa de agendamento prévio. Apesar de nós estamos em março e vamos entregar ele em abril. É necessário o agendamento comigo, que isso é direto da construtora, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Aguardo o contato de vocês para conhecer esse maravilhoso empreendimento de luxo. Que vai ficar pronto agora em abril. Tá, pessoal? É só para vocês terem uma ideia do luxo e do padrão que a gente trabalha aqui no canal. Esse é a qualidade de corretor trapé. Obrigado pela atenção e até breve. Meu celular está na descrição do vídeo. Obrigado. Até logo. Obrigado. 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 Obrigado.